Jovens engajados no universo das letras, talento e dedicação em versos e textos conquistam seguidores. Tudo começou no ambiente virtual. O resultado das publicações foi tão positivo que o investimento se tornou real em livros e quadros. Alexandre concilia três profissões, empresário, fisioterapeuta e escritor. Seus conteúdos abordam fé, resiliência e amor próprio. Não é fácil dar conta de uma rotina com tantas obrigações. Para mim não está sendo tão fácil, porque eu era muito mais focado na parte empresarial e também como fisioterapeuta que sou de formação. E recentemente descobri esse mundo fascinante da escrita e realmente tomou um volume que eu não esperava. Comecei fazendo os textos no Facebook e depois passei para o Instagram. O desejo de ajudar o próximo é o que motiva a dedicação aos leitores. A gente aborda temas relacionados ao amor, relacionados ao sofrimento amoroso, a problemas em relacionamentos, temas como a felicidade, amor próprio. E tudo isso são temas que fazem parte do cotidiano das nossas vidas de modo geral e que a gente tem realmente dificuldade às vezes de lidar com isso. E eu acredito que esse é o meu maior intuito. O que mais me motiva é poder conseguir ajudar ou tocar uma pessoa e tornar ela melhor quando ela lê alguma frase ou algum texto meu. Afonso tem 19 anos de idade. A 4 já escreve. O hábito de produzir diariamente gerou uma quantidade de crônicas suficientes para o lançamento do primeiro livro. Uma atividade libertadora. Surgiu a minha necessidade de desabafar as situações que eu estava passando e não gostava de conversar com as pessoas. E aí eu escrevia textos sobre as situações que eu estava passando e compartilhava nas redes sociais, só que de maneira anônima. E aí eu vi que as pessoas estavam se identificando, compartilhando, comentando. E eu vi a necessidade de me identificar há mais ou menos um ano e meio atrás. E aí mudei o nome da página, mudei tudo. E hoje eu escrevo, não escrevi sua história, quer do mesmo nome do livro. As frases de efeito também estão em utilitários, que ficam como marca. Com quase 70 mil admiradores que se identificam com os temas cotidianos, como amizade e amor, o jovem se alegra com o retorno do público. As pessoas que mais chegam para conversar comigo, elogiando meu trabalho, são as pessoas que adquirem o livro. Chega dizendo que o livro ajudou bastante, que se identificou com os textos que tem no livro. E que o livro acabou ajudando ela a tomar uma decisão sobre alguma situação que ela estava passando. Chega dizendo que o livro ajudou bastante, que se identificou com os textos que tem no livro.